Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que anulou concessão de 52 linhas de ônibus em São Paulo. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou a nulidade de um contrato firmado entre o município de São Paulo e a empresa Mob Brasil Transporte para operar 52 linhas do transporte coletivo público de passageiros. O ministro destacou que, ao desconsiderar a legalidade do ato administrativo, o Judiciário substituiu o Executivo, interferindo na política pública de transporte de passageiros, além de colocar em risco a ordem pública e a economia do município. No âmbito de uma ação de desapropriação da Mob Brasil em desfavor de duas empresas donas do imóvel, o Tribunal Paulista declarou de ofício a nulidade dos contratos e aditamentos firmados entre o município e a concessionária do serviço público. Foi considerado que uma ação direta de inconstitucionalidade reconheceu a irregularidade da lei municipal que disciplinava o prazo dessas concessões, o que justificaria a providência de declarar os contratos nulos. Mas o ente municipal entrou com embargos alegando, entre outros pontos, que não participou do processo e que a discussão sobre a rigidez da concessão deveria ser discutida em outra ação. Após a rejeição dos embargos, o município entrou então com o pedido de suspensão de liminar e sentença no STJ, sustentando a impropriedade da decisão do Tribunal Estadual por ter tratado de matérias que não poderiam ser discutidas na ação de desapropriação. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins salientou que o Judiciário não pode atuar sobre a premissa de que os atos do Executivo são praticados em desconformidade com a legislação. O ministro observou que não cabia ao Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma proativa, declarar a nulidade do contrato e ressaltou que o cumprimento da decisão proferida no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade pode ser objeto de apreciação pelo Judiciário, desde que em uma ação autônoma com a participação da Prefeitura. Ao suspender a decisão do Tribunal Paulista, o ministro disse haver risco de perigo da demora inverso, porque a nulidade pode levar à paralisação dos serviços, prejudicando todos os usuários do sistema de transporte público.